Eu gostaria de falar-vos da importância da produção de vídeo. Existe a ideia de que o vídeo é muito difícil de produzir, ou que é necessário investir muito. Mas na verdade, como neste caso, nós estamos a usar um smartphone e um microfone low cost para fazer este vídeo. E fizemos este vídeo precisamente para explicar a utilização do vídeo, para demonstrar também a beleza deste espaço. Estamos nas Lagoas Empadadas, em São Miguel, nos Açores, um espaço lindíssimo. Como podem ouvir a música de fundo, são as aves a comunicarem, ouve-se as rãs e é um espaço lindíssimo. E por isso escolhemos precisamente para falar a importância do vídeo. O vídeo deve ser utilizado em Facebook Marting, portanto nas páginas de Facebook, carregando nativamente nas suas páginas para ter muito mais alcance. Esta é uma questão que normalmente as empresas não se preocupam, partilham vídeos de outros meios, mas devem essencialmente carregar vídeos nativamente para terem muito mais alcance e depois adicionar um call to action, que é um link diretamente no vídeo, para poderem ter mais links, mais tráfego para o seu website. Devem utilizar naturalmente também o YouTube, que é o maior método de pesquisa do mundo, o Periscope para fazer mobile live streaming, e utilizar quaisquer outros meios de vídeo que possam interagir de acordo com o meio que está a utilizar. Por exemplo, Instagram, Vine ou outras plataformas. Por isso comece a utilizar vídeo utilizando o smartphone, utilizando câmara de filmar ou outros meios que tenham ao seu alcance, ou então produção também com ferramentas de vídeo que tem no seu computador, já tem instalado, provavelmente, ou aplicações mobile que existem para o efeito. Muito importante é começar já a partilhar vídeo. Deixe nos comentários quais são as suas principais questões sobre a área de vídeo marketing ou que ferramentas já utiliza nesta área.